E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do Shadow Games com Lara Croft and the Temple of the Osiris. Pelo visto o jogo é legendado em português, não é dublado em português. Configurei aqui o áudio para inglês, tá? Parece um jogo no estilo Diablo. Eu curto esse tipo de jogo pra caramba. No começo eu não era fã dos jogos da Tomb Raider, da Lara Croft, na época do Playstation 1. Mas em compensação os jogos que foram lançados por 360 e Xbox One, PS3 e PS4. Eu achei muito top, gostei demais. E não espero nada menos desse Templo de Osiris aqui. É um jogo online que dá pra gente ver ali. Hospedar o jogo, né? E vamos começar aqui. Inicialmente, até o mês de maio... Em egyptianos, o reino de Osiris unificou os kingdoms e governou com sabedoria e justiça sobre todo o Egito. Até que ele foi morto por seu irmão, o Usurper Set. Osiris, a esposa de Isis, recuperou o corpo do seu jovem. Usando o poder dentro do Osiris, ele voltou ao mundo. Mas apenas muito tempo para conceber um sonho, Horus. Quando Set aprendeu de suas ações, ele pegou a esposa e usou seu poder para imprimir Isis e Horus. Então, ele pegou a forma de reanimada de Osiris, pegou seu corpo em pedaços e os escatou em toda a terra. Até que ele governou o Egito unopposado. Quando seu reino deslizou, ele descendeu para o mundo, Duat, em busca do maior poder. Mas Osiris só possuía o poder de volta do Duat. E sem o staff, Set encontrou-se para a eternidade. O templo de Osiris permaneceu por centenas de anos. Até que eu descobri um caminho dentro. Mas eu não estava sozinha. Carter Bell, uma estrela em arqueologia, também estava procurando o staff. O staff deslizou do Osiris estava dentro. Sem o prédio tão próximo, a corrida estava indo. Carter, espera! Ha! Não esta vez, Croft. Mas foi muito tarde. O staff era uma caixa e o templo era uma prisão. Não. O Caixa e eu iremos procurando. O Caixa e o Paios. Nós agradecemos a vocês, traveiros. Vocês libertaram a nossa prisão. Mas vocês estão hoje em julgamento. Vocês não têm tempo. Duat, o reino dos mortos, espera. Eu sou Isis, e esse é meu filho, Horus. Nós somos o último dos antigos que se sentem contra o Set. Se você quiser viver, nós devemos escapar do templo e encontrar os pedidos de Osiris. Eu acho que isso é muito engraçado. O que é? O que é que você fez isso aqui? O 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 gráfico é muito bonito. Elle jogabilidade é bem rápida, vocês podem ver. � O RB não faz nada. O que que foi isso? Ah, eu coloco... Coloco uma mina. Explodo ela com Y também. R1 só com espécie de gancho. R1 não. É o RB. Não tem nada. LT. Pajado faz alguma coisa. RB. Foguinho. Foguinho. Ah, eu... Coloco a direcional. F. Vamos em direcional. Segurar o RB. E o saio atirando. Foguinho. 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 Que legal. Hum... Nossa, tem como trocar a pistola pelo bastão mágico aqui. Utilizando direcionais para cima e para baixo. A favor de bastão mágico. Agora eu gostei dele. Eu acho que eu estava no final desse vídeo. O problema que eu estou vendo aqui é que está aqueles quatro ali estão parados lá. E eles não vêm me ajudar aqui. Então eu acho que não tem como trocar por nenhum deles. Então, eu acho que é só mais um pouco mais gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom, jogabilidade rápida do jeito que eu gosto Hmm, deixa eu ver Aí em português É bastante armadilha também Um mais golpe Um mais golpe Um 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 golpe Bom que dá pra você andar e soltar a magia ao mesmo tempo, eu acho isso algo sensacional. Select, eu vejo o mapa. Inventário. Desafios. E o start. O que é o start? O que é o start? O que é o start? Não. Pelo visto é um game com bastante pulo. Já tá? Isso. Tem uma deslendrada. 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 Que legal. Tem uma deslendrada. Sim. Tem uma deslendrada. Tem uma deslendrada. Não tem umaita. O que é isso? O que é isso? Esse aqui também é um dos dois jogos que eu fui liberado por ontem, porque compensa. O que é isso? 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 E... Compartilha aí no Facebook, WhatsApp, grupos,untos e a­bigos, comenta, dedica Se quem puder ajudar com alguma coisa, algum favor também, uma doação para o canal aí, ajudei, então vou agradecer aqui nos vídeos. Vamos ficando por aqui galera. Falou aí galera, fiquem com Deus.